Cada dia é uma nova vida, uma nova experiência, cada experiência é um degrau para o progresso da alma. Não fique preso ao passado. Você está, agora, diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma, e verá surgir o próximo degrau da evolução. Masaharu Taniguchi Música